Aí tu vai ligar um dia antes, para confirmar a reunião e tal, que é uma boa prática que eu inclusive coloco, tu vai ligar um dia antes, não para confirmar a reunião, porque daí se ela estiver num momento ruim, ela pode dizer, não, não, vamos remarcar e tal. Tu liga para ela, quem mais vai participar da reunião de apresentação do nosso software amanhã? Aí ela, não, talvez só eu, eu falei, não seria talvez interessante chamar mais pessoas que se envolvem com softwares aí inteiramente e tal. Aí eu falei, talvez, quem tu sugere? Aí tu pode sugerir um próprio usuário, quem mais entende do software atual. É legal, por quê? Porque daí a pessoa que mais entende do software atual é a pessoa que dá suporte interno para eles. E essa pessoa está super atrapalhada, está super incomodada, talvez. Por quê? Porque ela prejudica o trabalho dela, ela sabe tudo do sistema e ela não quer, ela não ganha para aquilo. Daí tu vem e demonstra um software novo que faz tudo e que você tem um baita de um suporte muito melhor do que ela tem hoje e ela vai dizer, você vai se transformar, você vai transformar essa pessoa numa patrocinadora de vocês. Agora ela pode bloquear, ela pode ser a TI dentro da empresa, pode ser o TI dentro da empresa, que entende tudo do software e que se vier um outro software ele pode correr o risco de perder o emprego. Então tu chama esse cara para a reunião, que é o cara que mais entende do software atual, para investigar e construir um relacionamento com ele, paralelo ao contato que você está fazendo. É muito importante em contas estratégicas você não tem um contato só dentro da empresa, você tem que ter várias pessoas.